Oi gente tudo bem com vocês? Hoje eu vou ver mais aqui um vídeo de... Pecote de ver mais... Antes de começar, deixa o seu like e se inscrever no meu canal Então bora lá começar o vídeo que estou aqui gente Só abrindo as caixinhas só pra eu ganhar coisa gente Olha esses negócios de bebê gente bonitinho Essencial para bebês pacote de decoração, cuidado e passeio Bora ver aqui Oi gente 400 moedas, bora pegar mais um aqui Quer dizer, eu vou pegar todos aqui Pra eu ver o que eu vou ganhar né gente Tá, então Vou clicar aqui no X, vamos abrir Oh gente, isso aqui é um... Não sei, isso aqui é um milkshake gente Eu tenho certeza que é um milkshake E aqui, chega de chorar Itens básicos para bebês 20% off E é 5 mil moedas gente Vamos lá Abrimos mais um copinho Volta mais um gente Que tá carregando e aqui é de bebê Gente, eu amei essas coisas de bebê gente Eu amei a roupa Então bora lá pro último Vamos abrir E... Bom... 500 moedas Acho que já acabou né gente Ah, já coloquei Ah, e aqui não dá pra comprar né Então... Ó, a gente também lançou Cuamis Da... Miraculous Ladybug Eu vou ver Gente, Miraculous Tem um... O Tiki e o Plague Nossa, ele parece bem realista Será que também vai ter roupa da Ladybug E também do Cat Noir E a roupa... É... Tradicional dele que ela usa Que a Marinette usa Uma calça jeans e também Ele usa uma camisa branca Cheio de tracinho Será que também vai ter gente? E olha Quem é esse daqui? Adivinha É a armadura do Flicker gente Então será? Eu fiquei chocada Porque será que ele é o primo Ou irmão do Glitchy E o mundo PKXD está ficando estranho Dá pra perceber que tem homocergos Agora ele tá muito secreto né gente? Vamos ver Se ele vai aparecer E o mundo PKXD vai ficar diferente Mas a gente... Eu não sei disso Então... Vamos passear Que eu não PKXD Então bora lá pro Equal Z1 Vamos ver aqui... Gente... Ela tá bonita Então bora lá Ou vamos comprar o pet gente Bora lá comprar o pet Cadê o... Ah... Isso aqui é do Natal gente Vamos ver Vamos pintar Ah... O Flick Gente... Mas aqui não é o Flick De verdade Aqui não tá dizendo Ok... Vamos lá Cadê gente? Ah... Aqui o pet já tava passando Vamos ver o que pode comprar no Photoshop Que eu tô sem pet aqui né? Então... Eu tenho que... Ah... Eu tenho mais um pet incrível para você É um pet pode... Logo... Logo... Um pet vai nascer dele Ah... Gente... É um pet Corre lá Acho que eu tenho certeza que é um cachorro Eu não... Eu não... Eu não quero um gato Ok... Vou ganhar... Aqui... Gente... Três moedas E... Claro que a gente pode comprar Será que a gente pode comprar a porta? Cadê gente? Aqui... Vamos ver alguma coisa que pode comprar esse dinheiro antes Gente... Gente... Tem esse pet daqui Mas eu tô com uma dúvida Se vai ser o mesmo Vamos ver quanto... Outro aqui... Ai... Não quero comprar uma dúvida Ainda mais que eu tô com três moedas Ah... Um... Um... Ah... Aqui é gema gente Ai... Queria que tivesse moeda Ah... Não... Então quer dizer que eu posso comprar Mas se chegar coisa nova Ah... Deixa eu ver... Não... Não posso... Ah... Deixa eu subir... Cadê? Aqui... Achei... Vamos comprar esse daqui Porque a azul é minha co-favorita Comprei aqui gente... Comprei... E posso mais um? Não... Tá... Eu tô com dois pets... Cadê o meu pet gente? Peraí... Deixa eu ver o pet... Ah... Eu tenho só o velho aqui gente... Que eu ganhei... Eita... Mas já... É... Ah... Então bora assistir aqui... Eu vou assistir... Claro... Mas será que vai pedir moeda também? Tá... Então bora lá... Tá carregando... E... Carregou... Pronto... Vinte e dois... Gente... Mas por que eu tenho quatro? Será que é uma coisa prêmio? Eu não sei... Então... Bora abrir todos aqui... Para não demorar... Que eu vou botar aqui no rápido... Para mostrar mais para vocês... Tá... Tá carregando... Aí... Foi... 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 Tá... Certo... Ah... Vamos aqui... Acho que... Vou... Vamos lá... Olha lá gente... Até lá... Faz uma zoada... Deixa eu tomar... Pronto... Vamos... Eu vou pegar aqui... Minha ovelha... Multicolor... Não... Eu vou... Lá gente... Sabe... Trabalhar... Não é para ganhar... Minha... Sete... Imogins... Pra ver... Se é... Se é... Sabe... Um pet... Lendário... Será que tem alguma caixa secreta... Oh... Oxi... Que susto... Gente... Tá... Deixa eu ver... Ah... Ah... Na pixaria... Aqui... Agora... Você... É... Como eu ia falar... Gente... Deixa eu ver... É... Você sabe que a roda gigante... Tá com a cor... Verde... Ou já tava assim... Gente... Eu não sei... Mas... Tá verde... E... Vermelho... Na cor da lei... Putz... Será que isso mudou? Tá... Então... Bora lá... Vou pegar aqui... Eu não sei... Se a gente vai ganhar moeda... Então... Bora lá... Deixei aqui... Ah... Eu queria que tivesse uma motocic aqui... Sabe... Tá... Então... Ah... Tchau... Tchau... Bérgios... Bora aqui... Tucano... Tímido... Tímido... Ah... Tem alguém lá em cima... Ah... Um Homem-Aranhão... Uhul... Aqui... E mais uma pessoa... Lá em cima... Gente... Será que esse daqui? Esse daqui... Pronto... Eu quero receber... Nem fez as zoadas... Dan... Dan... Ah... Tá... Crescer... Oxi... Gente... Que tá escrito aqui... Crescer... Não sei... Né... Bora lá... Sim... Pronto... 530 moedas... Gente... Mas ainda não ganhei gema... Mas eu tenho que ganhar gema... Gente... É... E agora pra gente... É... Gema... Vamos ver... Pelo mundo... Ah... O cabeleireiro não consegue trabalhar... Vamos ver... Deixa eu ver... Será que eu vou ganhar... Conferta... Olha... A frutinha... Gente... Onde fica a frutinha... Esqueci... Onde fica... É porque eu mudo... Pra fazer tempo... Tanto... Não é aqui... Gente... Cadê... Onde pega as frutinhas... Não... Vamos procurar... Gente... Tô perdido aqui... Não... É que não... Lá em cima... Gente... Ah... Aqui... Aqui... Gente... Achei... Atrás de mim... Vamos lá... Tá... É... É aqui... É aqui... Então... A gente tem que ser... Bem... Rápidos... Bora lá... Gente... Pera aí... Saiu... Saiu... Gente... Por que não tá assim... Pera aí... Vamos botar um pouquinho de musiquinha... Só pra alegrar... Né... Foi? Não... Gente... Não tá indo... Ah... Vamos aqui de novo... Inclusive... Isso... Tá... Ahn... Que? Não sei... E... Pronto... Gente... Já vou ter aqui... Ah... Tô... Espera aí... Então... Bora lá... Fazer aqui... Pronto... Agora sim... Podemos... Ah... Vamos ver... Aqui... A frutinha... Eu não sei... Ah... Eu não sei... Pera aí... Você quer água? Pera aí... Eu não sei... Sabe gente... Por que... Os animais tão solto por aí... Como aquela ovelha que vocês viram... É... A gente precisa de... 15... Melancinha... Gente... Eu já peguei 7... Ok... Oh... Vamos pegar um abacaxi... Vou passar... Eu... Parece... Pera... 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 Pera aí... Vou pegar aqui... Aqui... Eita... Gente... Falta um bocado... Ah... Deixa eu ver onde está mais... Aqui... Aqui... Vamos lá... Vamos... Aqui... Gente... Consegui botar a música... Ah... Tá... É... Deixa eu ver... Aqui... Ah... Ah... Não... Já peguei... Agora... Agora... Eu tenho que pegar uma coisa... Ah... A parte... Gente... Aqui... A parte... Aqui... Já... Já peguei... Ih... Gente... É... 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 Vamos receber mais aqui... O dobro... Que eu... Trabalhei bastante... Pra fazer... Então... Bora lá... Espera... 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 Vamos... Ganhei... Tá... Subiu a mídia... 7... 1... 2... E... Eu... Quero saber... Minha gema... Gente... E agora? Eu... Tô... Sim... Gente... Pega um pote... Tranquilo... Eu... Eu... Tô... Tô... Sim... Ai... Gente... Cadê... Cadê... Aqui... Gente... Aqui... Aqui... Pronto... Essa aqui já tá em tudo... Mas... Mas... Não é um ponto... Tá... Então... Agora vamos fazer... Será que a gente pode procurar alguma força? Ai... Deixa aqui... Vamos lá... Olha... Gente... Isso aqui é muito divertido... Vamos ver se a gente consegue encontrar uma coisa bem legal... Aqui... Eu não sei... Tem que encontrar uma coisa bem legal... Será que tem como? Será que tem como? Será que tem como? Será que tem como voar? Com a chuva? Ai... Eu tô com a chuva... Ai... Ai... Eu não sei... Ai... Vai ter um botão... Não... E foca nada... Não... Não... Pera aí... Pera aí... Pera aí... Pera aí... Eu vou fazer uma coisa... Pera aí... Ai... Pera aí... Ai... Eu acho que é difícil... E... Aqui... Não! Foi... E você é a sua mãe e vai virá... É quase chovendo... Então... Mais poucos... Que vai acontecer... Boa tarde... Gente... Na próxima... Tchau! Uhuuu... Tchau! Tchau!!